Ahn, pra começar, eu gostaria de agradecer umas pessoas. Mas não posso. Por que não mereço estar aqui em cima hoje? Eu estraguei tudo. Eu usei o pó do esquecimento em todos vocês, só pra ter bons relatórios hoje. Isso, o prêmio do ano é meu. E eu consegui. Mas eu perdi uma amiga. E agora, preciso que se lembrem. Preciso que todo mundo se lembre que... Eu e a Mildred Hubble somos amigas. E que isso não é um erro. Isso aqui, por outro lado, é um erro. O que ela tá fazendo? Um baita de um erro. Ai, não. Ai, não. Diz pra mim que essa não é a poção que a gente fez na hora do almoço. É sim, é a poção que a gente fez na hora do almoço. Não, não. Não. Funcionou? Isso quebrou... Quebrou o pediço? Molde, espelho. Para a sala da Miss Keiko. E a Mildred Hubble e Midnight Shade, sempre juntas nisso. Vocês lembraram? Péssimas provas de voo. Acidentes com transformação em sapo. Explosão do laboratório de poções. E agora? Se minha filha ainda é a segunda pior bruxa de todas... Ela nem sequer vai ser bruxa. Depois do que houve hoje, elas merecem ser expulsas. Eu acho difícil discordar. Seu dinheiro não vai ajudar dessa vez, Sr. Night Shade. O senhor não me ouviu, Sr. Spellbury? Ah. É que na verdade, Miss Hardbrum, eu não tenho tanto dinheiro assim. Então, não estava... oferecendo. Para ser sincero, vocês vão me perdoar. Mas vamos fazer essa noite acabar. Por que ainda estão aqui? Eu, por acaso, ofereci chá? Isso! Ha, 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 ha! Já! Até a próxima! Acho que fra com os seus...